Bom dia, você que está em casa. Hoje nós vamos conversar com o Coronel Rubens Pereira, que ele é secretário de Segurança Pública aqui no Piauí. E vamos falar um pouco sobre o combate ao crime, nomeação de concursados, entre outros assuntos. Bom dia, secretário. Bom dia, pois não. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Com relação à nomeação, o senhor estava conversando aqui comigo que existe a possibilidade já de ser nomeado esses concursados que estão, da Polícia Civil, que estão já em curso de formação. É isso? É isso. Desde o ano passado que nós estamos fazendo essa programação. Esse foi o planejamento do ex-governador, ex-secretário de Fazenda. E nós estamos nessa programação já com o curso de formação em andamento. Já conversamos com a governadora sobre isso em reunião. O certo é que a nossa previsão é de que já agora, depois do curso de formação, que já se encerra agora, nós vamos propor essa nomeação desses policiais, que estão lá em formação na Academia da Polícia Civil. Agora, já nessa primeira quinzena, eles já estarão prontos a serem nomeados após o curso de formação. Mas também temos ainda em andamento o concurso da Polícia Militar. São mil vagas para a Polícia Militar. Esse concurso vai se encerrar no mês de setembro. Queremos que ainda, logo em seguida ao encerramento do certame, que eles sejam já convocados para o curso de formação, que é também uma obrigação, assim como na Polícia Civil, para que sejam nomeados, que façam o curso de formação. Então, isso também na nossa programação, no nosso planejamento, para que isso ocorra ainda. E logo depois do curso de formação, eles sejam nomeados, já estejam trabalhando em suas atividades laborais, na atividade FIM, que é o que a população precisa. Até lá, nós estamos de forma integrada, atuando, Polícia Civil, Polícia Militar, nesse enfrentamento da violência. É, secretário, com relação ao combate ao crime no Piauí, qual é a maior dificuldade que a polícia tem quando se trata de combater aquele crime mais comum, que a gente vê notícia todo dia? É isso, o que nós estamos vendo? Ontem, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram de forma integrada o cumprimento de vários mandatos de prisão. O perfil dessas pessoas que estão sendo presas, que inclusive têm mandato de prisão, ou que são presas em flagrante delito, no Brasil não se prende, se não em flagrante delito, ou então por ordem judicial. E o perfil dessas pessoas, geralmente, são pessoas que já estão reiteradamente praticando delitos. Ontem, por exemplo, nós vimos um fato aqui acontecer de que uma pessoa pagou fiança e foi liberada. Então, são pessoas que, de forma reiterada, estão praticando delitos, mas são colocadas em liberdade. Aqueles crimes de menor potencial ofensivo, lavra-se o termo circunstanciado, não há nem necessidade da fiança e a pessoa é liberada. Mas esses crimes de menor potencial ofensivo são os que estão atormentando mais ainda a população. Então, há necessidade, isso não é culpa do poder judiciário, não é do juiz, não é da autoridade policial, não é da polícia, não é do sistema de justiça criminal. Porque nós atuamos conforme a legislação. É assim que a legislação exige a autoridade judiciária ou a autoridade policial que, assim, não proceder, pode responder por abuso de autoridade. Então, o que eu entendo que deva ser modificado é a legislação federal. Isso aí compete à Câmara Federal verificar essa possibilidade de ter uma atenção mais rigorosa para aqueles que, mesmo nos crimes de menor potencial ofensivo, estão reiteradamente praticando delito e perturbando a população. O policial prende, ele é solto, no outro dia é preso de novo, prende. Nós estamos, sim, nessa situação. São 5 mil presos, é só aqui, é uma imédia, estou fazendo aqui uma referência em números redondos, 5 mil presos no estado do Piauí, mas todos eles foram presos, porque a polícia militar prendeu em flagrante, foi ao distrito, o distrito lavrou a autoridade policial, o Ministério Público tomou conhecimento, o Poder Judiciário fez o julgamento, alguns estão presos de forma definitiva, outros de forma provisória. Então, esse sistema de justiça criminal, ele está atuante no Brasil e em todos os estados. Estamos enfrentando isso, vamos continuar enfrentando. E aqui, no Piauí, de forma também, como já está ocorrendo em outros estados, estamos integrando as forças estaduais e federais para esse enfrentamento. Com relação ao combate às facções, a gente conversou até com um especialista em segurança aqui, que falou sobre a questão de Parnaíba, que é uma cidade que tem uma disputa entre as facções de outros estados por um território que é muito visado para o transporte da droga, para a exportação da droga. A força-tarefa lá em Parnaíba, ela já está sendo permanente. E quais são os resultados? Foi esse o resultado que nós, de tantas reuniões que fizemos aqui no estado do Piauí, chegamos à conclusão dessa necessidade. Nós sabemos que a força-tarefa, coordenada hoje pelo delegado Carlos Alberto, lá no litoral, o delegado Carlos Alberto é da Polícia Federal, mas é uma integração, é uma atuação compartilhada entre as forças de segurança do Estado e do governo federal. Quem faz parte do Sistema Único de Segurança Pública não é só a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, mas também as polícias militares, as polícias civis, inclusive a polícia penal. Agora a polícia penal também faz parte desse sistema. Então nós reunimos um grupo com representantes de cada instituição dessas que está lá trabalhando nas investigações, com serviço de inteligência, são policiais qualificados e que têm trazido resultados positivos. Sabemos que o que a população espera é um resultado imediato, mas não se investiga em organização criminosa de um dia para o outro. Então existem determinados procedimentos, e é isso que eu tenho dito, que precisam da autorização do Poder Judiciário com o aval, inclusive, do Ministério Público. Então uma interceptação telefônica, a autoridade judiciária tem que permitir, como também extração de dados telefônicos. Então existem determinados procedimentos que, por conta da legislação, nós temos que solicitar autorização ao Poder Judiciário, assim a autoridade policial faz, tanto a Polícia Federal como a Polícia Civil na sua atividade de investigação. Isso nós estamos fazendo com resultados, já fizemos várias prisões, acho que na semana passada, na semana retrasada, fizemos 11 prisões lá no litoral de lideranças que já estão identificadas dessas organizações criminosas e que estão sendo presas. É claro que a política definitiva é de uma atenção que nós precisamos dar a esses jovens de 15 a 29 anos que estão envolvidos, ou matando, ou sendo vítimas também dessa violência. Mas a função do sistema de justiça criminal, a função da polícia, de forma integrada e atuante, nós estamos fazendo isso no litoral, já com a expectativa, inclusive, de trazer também para Teresina, estive em reunião a semana passada com o delegado Franco, o novo superintendente da Polícia Federal. E a nossa ideia é essa, continuar unidos, integrados, porque, com certeza, assim como nós tivemos essa realidade que nós estamos vivendo hoje no Piauí, outros estados também já vivenciaram, estão ainda vivendo. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, essa força integrada de segurança pública que nós já instalamos lá no litoral, é também uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um órgão vinculado, um fórum vinculado de investigação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem nos dado apoio. Então, há necessidade, sim, dessa integração estadual, da integração regional com a Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, do Estado do Ceará, do Estado da Bahia, e também com o Ministério da Justiça. Então, as forças estão unidas para isso. É, secretário, com relação também à inteligência do Piauí, ela é tida como uma das melhores do Brasil. E foi esse setor de inteligência que já conseguiu detectar o início da atuação de facções, ou pelo menos a suspeita que as facções estariam atuando também na região sul do Estado? É isso. Nós, o que chamou a atenção, inclusive, da atividade de inteligência do Estado do Piauí, e já alertando, inclusive, a gestão da segurança pública, foi exatamente algumas mortes violentas que aconteceram lá no sul do Estado, ali naquela região. Mas o Ministério Público de lá, o Ministério Público de Corrente, quero agradecer por isso, o esforço que tem feito o Poder Judiciário de lá, também nesse esforço de integração com as polícias, polícia militar e polícia civil, inclusive a polícia penal da região também, formaram, então, essa frente de investigação e lá foram realizadas muitas prisões. Então, é assim que nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando para que nós tenhamos esse controle necessário para o bem da população. Certo. Secretário, só para finalizar, com relação ao efetivo, o senhor falou que a polícia militar vai fazer esse concurso, está fazendo já esse concurso para mil vagas. Essas mil vagas, elas vão, pelo menos, diminuir um pouco esse déficit de policiais ou elas poderiam ser apenas para suprir, por exemplo, a demanda que há de todo ano de policiais que se aposentam, de policiais que saem da corporação? Bom, na verdade, essa programação que foi feita é exatamente para suprir essa necessidade. Há, na verdade, uma vacância, mas dentro desse planejamento, daquilo que é possível também o Estado admitir, nós sabemos que temos uma legislação, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que fazer isso com planejamento, a equipe econômica muito competente do governo do Estado tem avaliado isso também. Ninguém pode, como se diz, colocar o chapéu onde a mão não alcança. Então, nós estamos fazendo essa programação, já fizemos várias nomeações neste governo, inclusive de delegados, de agentes, de peritos, vamos fazer agora de policiais civis, já fizemos várias de policiais militares e agora vamos fazer com esses mil policiais, tudo de forma programada. Mas, é claro, esse fôlego, nós vamos ter com o ingresso, a admissão desses novos policiais na Polícia Militar e na Polícia Civil. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, e sempre me coloco aqui à disposição, a população pode confiar, nós estamos de forma integrada, a Polícia Militar atuando, queremos dizer aqui que agora nós estamos indo para Floriano, exatamente para lançar o policiamento em motocicleta, já naquela região. E na segunda-feira, a governadora do Estado também lançará aqui em Teresina, irá entregar, fazer a entrega de 300 motocicletas. É uma previsão que nós já tínhamos feito e nós estamos colocando agora em prática. Esse policiamento em motocicleta, ele vai dar mais flexibilidade, inclusive para dar uma atenção maior a esses crimes de menor potencial ofensivo. Certo. Gostaria de voltar agora ao estúdio com Chico Filho.